Bem vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas hoje eu estou indo para um balneário que um amigo ligou tomando banho perdeu o proprietário perdeu uma joia de ouro muito antiga de relíquia que vale muito dinheiro então para você que não se inscreveu ainda no canal se inscreva no canal ative o sininho e lasque o dedo no joinha se acaso você já é um seguidor deixe seu like para ajudar e receber as notificações bora lá ver o e oi o as ah ah 3 o ficar no ferro aí uma vez, ó, três números diferentes, vai ser tampa de garrafa pelo jeito, tá dando uns três números diferentes, pode ser três coisas, né, três é bagulho, ó, o barulho Vamos apertar um lato Está dando mais sinal. Está dando 26 aqui. Eu acho que eu não coloquei na amarela aqui, eu acho que eu não coloquei no módulo. Eu vou bater, eu vou juntar aqui. Deixa eu ver. Está dando 15. 14 e 15. 2, 3 coisas aqui. O ladrão amarelo, eu já vi ali. Aqui é moeda. Ou é prego. Entra? Tome. Eu vou cortar o bolo rato. Ah. E eles também pode arredondar. Tome ali, elas não são sequer de água. Tome ali um pouco de água com a água de água. Olha só, A gente tem um pouco de água. E ela não toca rato com queira de água. Eu vou bater com a água. Olha o que está aí. Está pegando o feio. Não tem nada ali. Uma moeda mesmo. Um lacre. Outro. Um lacre. Lacrão. Lacre de cerveja. Olha aqui. Eu não trouxe o pão de ouvido. Vou sacar. Não demora muito. Olha lá. Vou dar um treze direto. Eu vou. Batar para o desfio. Três em cima. Outro. 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 Lá estão de lacros. Lá estão de lacros. Lá estão de lacros. Lá estão de lacros. Líntimos, pecando. Relaxa. Líntimos, pecando. Líntimos, pecando. Líntimos, pecando. Líntimos, pecando. Líntimos. ộtce, pecando. E coxa, tampa não é. Lá! Ele deu 17. Eita bixiga moleque! Vem cá! A proprietária tá aqui. Vem cá caminho olha. olha o tamanho da baita aqui moleque aí é o pai de égua hein cara que anelzão filé velho caramba dá umas 4, 5 gramas né aqui é o metal quero ver não animar aqui essa semana perderam o álcool perderam o diabo aqui perderam até o rumo aqui ó trem filé pessoal bacana